É o DJ Jota, tá? O moleque das... Oi, eu não consigo dar a ZS, respeita ou respeita, filho da puta A banheira transbordando, inapodina, hidromassagem O barulho da bandida me mamando até tarde Glupi, glupi, flapi, 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 flapi. A banheira transbordando, inapodina, hidromassagem O barulho da bandida me mamando até tarde Glupi, flapi, 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 flapia, flapi, 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 flapi em pararepresented Tudo terreno, da favela, a chota é lacismida, desce e sobe tipo gangorra Vamos começar a brincar com a roupa da bandida É o DJ Jota, tá? O moleque das... Oi, eu vou ensinar o ZS Respeita o respeito, filho da puta A banheira transbordando Não pode ir na hidromassagem É o barulho da bandida Me mamando até tarde Clu P Alberto A banheira transbordando Não pode ir na hidromassagem O barulho da bandida Me mamando até tarde Tudo terreno da pavela A chota é laquismida, desce e sobe tipo gangorra Vamos começar a brincar E aí a coriga do sul